Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem está falando é o professor Jardel Luiz, professor de matemática e geometria do Colégio Santa Rita. Na aula de hoje, gente, iremos corrigir o dever da páginas 155 e 156. Ok? Então, peguem o livro, peguem o caderno e vamos aí corrigir o dever. A primeira questão, gente, ele quer o seguinte, observe os três triângulos desenhados na malha quadriculada a seguir e identifique cada um como equilátero, isósceles ou escaleno. Então, gente, vamos lá. O primeiro triângulo aí, o triângulo 3, podemos observar aí que esse lado é igual a esse, e que esse lado aqui é diferente, ou seja, tem apenas dois lados iguais. Quando tem dois lados iguais, podemos classificar ele como triângulo isósceles, ok? Triângulo isósceles tem quantos lados iguais? Tem dois lados iguais. E o lado que é diferente, a gente chama de quê? A gente chama de base. O lado diferente é a base do triângulo isósceles, ok? No triângulo 2, podemos observar que os três lados são iguais. Então, os três lados iguais chamamos de quê? Triângulo equilátero. Os três lados iguais. Então, o triângulo aí seria um triângulo equilátero. Tranquilo essa questão aí. E a figura 1, podemos observar aí na figura 1 que tem o quê? Tem três lados que têm medidas diferentes. As três medidas é diferente, ok? Então, quando tem três medidas diferentes, chamamos do triângulo de quê? Escaleno. É um triângulo escaleno, ok? Quando tem três medidas diferentes. É um triângulo escaleno. Tranquilo a primeira. A primeira era só classificar os triângulos, ok? A segunda questão. Desenhei alguns quadriláteros na malha quadriculada. Aí, dei um, dois, três, quatro. Quatro quadriláteros. Escreva quais deles são paralelogramas, gente. Paralelogramas que têm os lados paralelos. Os lados opostos são paralelos. Tipo, a figura 1. Então, a figura 1. Esse lado AD é paralelo com o lado CB. E o lado DC, o lado aqui DC, é paralelo com o lado quem? É paralelo com o lado AB. Ou seja, a figura 1 é um paralelograma, ok? A figura 3, esse lado aqui, é paralelo com esse, ok? E o lado TS aqui, é paralelo com o lado UR. Então, a figura 1 e a figura 3, são o quê? São paralelogramas, ok? Já na figura 2, esse lado aqui, não é paralelo com esse. Então, só tem dois lados paralelos, ó. Esse lado aqui, o HG é paralelo com o lado quem? O lado FG, ok? Então, a figura 2 é um trapézio. E o lado aqui, esse lado não é paralelo com esse. Apenas, apenas aqui, o lado, o lado aí, OP e MN aqui são paralelos. O lado aqui, OP e o lado MN são paralelos. Então, a figura 4 é um trapézio. O trapézio só tem um par de lados paralelos, ok? Os outros dois não são paralelos. Tranquilo essa questão também. A terceira questão, de acordo com as medidas dos lados, classifique a forma triangular que aparece na foto. Gente, ó. Aí é um triângulo que você coloca quando o carro dá problema. Aí você coloca antes do carro para sinalizar que está parado na estrada, ok? Então, gente, esse triângulo, podemos afirmar que esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Então, isso aí é um triângulo que é um triângulo equilátero. Então, a terceira questão, aí forma um triângulo que é equilátero, ok? Porque os três lados desse triângulo são iguais. Então, formou um triângulo equilátero, ok? Questão simples aí para você analisar a figura e classificar o triângulo. Então, a terceira aí, o triângulo é equilátero. Vamos lá para a quarta questão. Na quarta questão, fala o seguinte. Nas suas aulas de geometria e de desenho, você usa instrumentos das figuras a seguir. Eles são chamados de esquadro. Esquadro é um triângulozinho aí, ok? Então, o esquadro 1 aí, tem o esquadro 1 aí e o esquadro 2. Que tipo de triângulo lembra o formato do esquadro 1? Então, vamos lá, gente. O esquadro 1, o esquadro 1 aqui, lembra que tipo de triângulo? Lembra um triângulo, ó. Um triângulo, ok? É um triângulo retângulo, ok? Só que o triângulo retângulo aí, ó. Esse lado, esse lado e esse lado aí, são três lados diferentes. Ou seja, é um triângulo retângulo e escaleno, ok? O triângulo 1 é um triângulo escaleno. É um triângulo escaleno. E o esquadro 2, ó. O esquadro 2 aí, podemos observar que esse lado aqui é igual a esse. Só que o lado aqui é diferente. Ou seja, o esquadro 2 forma um triângulo isósceles, ok? O esquadro 1, escaleno. O esquadro 2, um triângulo isósceles. É um triângulo isósceles. Questão também só de analisar, ok? Os dois triângulos aí, dessa figura, são dois triângulos, o quê? Retângulos, porque formam ângulos retos, ok? Formam ângulos retos. Vamos lá para a quinta questão. Na quinta questão, gente, a figura mostra um hexágono. Um hexágono é o quê? Um polí que tem seis lados, dividido em um certo número de triângulos. Todos do mesmo tamanho. Ou seja, quando os triângulos, a gente observa aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis triângulos. Então, existem quantos triângulos aí? Seis triângulos, ok? Que tipo de triângulo é cada um, gente? Cada triângulo aí é um triângulo que esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Vai formar três triângulos, seis triângulos equiláteros. Forma seis triângulos equiláteros, ok? Forma seis triângulos equiláteros. Tranquilo também. Esse dever, gente, a maioria desse dever aí é só classificação. Só classificação. Então, se você souber a classificação em relação aos lados, dá para resolver a maioria das questões. A sexta questão, usando um geoplano. Geoplano é um quadro que é cheio de pontos, cheio de pontinhos, ok? João construiu um triângulo na figura. Esse triângulo aí é que lado era escaleno ou isósceles? Vamos lá. Gente, pela lógica aí, esse lado aqui é o menor lado, ok? Esse outro lado aqui é o lado médio. E esse lado aqui é o lado maior. Ou seja, esse triângulo aí é um triângulo o quê? Escaleno. Por que ele é um triângulo escaleno? Porque tem os três ângulos, os três lados iguais. Ele tem os três lados iguais. Perdão, ele tem os três lados diferentes. Então, o triângulo escaleno é quando tem os três lados diferentes, ok? Três lados diferentes. Vamos lá para a sétima questão. A sétima questão fala o seguinte. As retas AB são paralelas e as retas X e Y também são paralelas. O quadrilátero ABC é um paralelograma ou um trapézio? Gente, podemos afirmar que o lado AD é oposto com BC. Então, AB e BC são paralelos, ok? Podemos afirmar também que o lado AB e o lado DC, eles são o quê? São opostos. Então, os lados opostos são paralelos. Então, nessa figura, podemos dizer que é o quê? Paralelograma. Por que é paralelograma? Porque, ó, você pode dizer que os lados, você pode dizer que os lados, os lados opostos, eles são o quê? Os lados opostos são, os lados opostos são o quê? São paralelos, ok? Os lados opostos são paralelos. A gente pode afirmar isso. Os lados opostos são paralelos. 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 Então, quando os lados opostos são paralelos, eles... Significa que o nome já fala paralelo, paralelograma, ok? Os lados opostos são paralelos, paralelos. Então, essa questão aí era só classificar se era trapézio ou paralelograma. Então, os lados opostos são paralelos. Vamos lá para a oitava questão. Gente, Helena está preparando uma atividade para seus alunos e desenhou alguns quadriláteros em um papel quadriculado. Veja, aí são vários paralelos, quadriláteros na malha quadriculada, né? Então, vamos lá. A letra A, quando os trapézios, ela desenhou. Trapézio é quando tem apenas dois lados paralelos. Esse lado não é paralelos com esse, mas esse é. Então, aqui é trapézio, ok? Aqui, os lados opostos são paralelos ao grama. Aqui é paralelos ao grama. Aqui também é um paralelos ao grama. Porque os lados opostos são paralelos. Aqui também é um paralelos ao grama. Aqui também. Aqui é o que? Um trapézio. Aqui também é o que? Um trapézio. Aqui é o que? Um paralelos ao grama. Aqui é o que? Um trapézio. E aqui é o que? Um paralelos ao grama. Então, ela quer saber quantos trapézios ela desenhou. Quantos trapézios tem aí? Um, dois, três, quatro trapézios. Então, ela desenhou quatro trapézios, ok? Quantos dessas figuras são paralelogramos? Paralelogramos são quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, são seis paralelogramos, ok? Entre os paralelogramos, há quantos losangos? Losangos. Tem um, um losango, dois losangos. Essa figura, essa figura aqui é um losango. E essa figura também é um losango, ok? Então, são quantos losangos? Losangos são dois. Dois losangos. E entre os paralelogramos, há quantos quadrados? Quadrados é esse. Aqui é um quadrado. É um paralelogramo que é quadrado. E esse losango também é classificado como quadrado também. Porque tem uma classificação. Todo quadrado é losango e retângulo. Mas nem todo losango é quadrado e nem todo retângulo é quadrado. O quadrado, ele pode ser losango e retângulo. Mas nem todo retângulo pode ser quadrado. Nem todo losango pode ser quadrado. Ó. Esse losango aqui, ele é quadrado. Mas já esse losango não é quadrado. É apenas losango, ok? Então, quantos quadrados eu posso encontrar aí? Dois quadrados. Porque todo quadrado é losango. Mas nem todo losango é quadrado. Todo quadrado é retângulo. Mas nem todo retângulo é quadrado. Ok? E essa questão 9, ele quer saber o seguinte. Com 6 palitos de fósforo, formei um triângulo equilátero. No caderno, acrescente 3 palitos iguais a esse. De modo que fiquem 5 triângulos equiláteros, sendo 1 grande e 4 pequenos. Gente, aqui no desenho, eu ia dar aqui de lado, ó. Se eu colocar um palito aqui. Coloquei um palito aqui. Se eu colocar um palito aqui. Coloquei um palito aqui. Se eu colocar um palito aqui. Vai formar quantos triângulos? Vai formar? 1, 2, 3, 4. E o triângulo maior, que será? Esse. Ou seja, se eu colocar os 3 palitos aí dentro do triângulo. Vai formar 4 triângulos menores. E 4 triângulos menores e 1 triângulo grande. Ok? Então, a questão aí é só analisar essa figura. Ó, a décima questão é essa. Ângelo, recebeu uma mesada de 60 reais. Represente essa quantia com uma figura retangular e organize segmentos de reta para dividir em passos. Então, gente, vamos organizar aí. Ele quer que faça um retângulo. Então, ó. Vou desenhar um retângulo aí. Esse retângulo vai dividir. Vai dividir esse retângulo em 3 partes. Ok? Ele disse que a metade ele gasta com lanche. Então, eu vou pegar a metade do retângulo. A metade aqui é só lanche. Ok? A metade é só lanche. Então, ó. A gente faz a metade do retângulo e coloca aí lanche. Lanche vai ser 30 reais. Ok? Aí, a outra metade ele divide em dois. Ele divide em dois. Um, ele diz que é poupança. Um ele coloca em poupança. E o outro ele coloca em outros. Ok? Ele coloca em outros. Então, ó. Essa questão aí é uma questão que você ia só representar com um retângulo. Ok? Então, 15 reais para poupança e 15 reais com outras coisas. Ok? E 30 reais com lanche. Tranquilo. Era só fazer isso. Passa uma pedra para mostrar como você deveria uma metade de 60 reais. Essa letra B e a letra C que tem nessa questão aí é uma resposta pessoal. Ok? Você pode organizar aí do jeito que você quiser. Essa resposta aí é pessoal. Então, não vou responder a letra B porque é pessoal. Tem várias respostas. Ok? E a C também é pessoal. Ok? E para finalizar a aula, vamos ir lá. Com 18 palitos de fósforo, formou-se um triângulo equilátero abaixo. Conte quantos triângulos há nessa figura. Gente, essa questão é um pouco de análise. Presta atenção. Eu vou fazer ela por etapas. Eu vou pegar e contar os triângulos menores. O triângulo menor tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, triângulos pequenos. Os triângulos pequenos, eles são quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. São nove triângulos pequeninhos aí. Ok? Então, aí pequenos são nove. Aí grande. Grande. Só tem um, né? Que é o maior. Grande. O triângulo grande. Vai ser só um. Ok? O triângulo grande é só um. Então, são quantos triângulos grandes? O triângulo grande é isso aqui, ó. É o maior. Aqui é o triângulo grande. Ok? Então, por enquanto, formamos quantos triângulos aí? Um grande mais nove pequenos formou quantos? Formou nove triângulos. Mais um, dez triângulos. Vou colocar outro eco para diferenciar. Agora, gente, vamos pegar o triângulo médio, ó. O triângulo médio, eu posso dizer que tem um. Aqui é um triângulo médio. Ok? Eu posso dizer que esse triângulo aqui é o outro triângulo médio. Ok? E eu posso dizer que esse triângulo aqui é o outro triângulo médio. Então, gente, formou quantos triângulos médios aí? Triângulo médio. Os triângulos médios. Os triângulos médios são quantos? Os triângulos médios são três. Então, gente, quando você soma todos os triângulos, vai dar um total de um mais nove, dez. Mais três, treze. Então, quantos triângulos há na figura? Total aí. O total aí vai ser treze triângulos. Ok? Então, essa questão aí é só analisar. Muita gente erra porque conta só os pequenos e o grande. Esquece de contar os médios. Ok? Então, gente, a aula de hoje era essa. Estudem todo o conteúdo visto até agora, que nas próximas aulas iremos fazer atividades extras. Ok? Atividades que não tem no livro de vocês. Então, bons estudos. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.